Os mais velhos todos saíram, a maioria deles. Todos saíram. Aí ficou só o Negão e o Benjamin. Aí saiu o Negão, saiu o Jorginho, o Neném, o Juninho, o Robertinho. Foram eles que saíram? Foram. E aí o que eu comecei a ter... Eles saíram ou não foram convocados mais? O jogo era... a COC era dona do jogo ainda. Então a confederação... eles saíram da seleção brasileira, porque a COC pagava a seleção brasileira. Tinha jogadores contratados. Entendi. E a COC não queria mais eles? Não queria mais eles, porque perderam o campeonato mundial. E eles sabiam disso. Deberiam gastar muito. Não sei. Foram saber quando... Vamos renovar o contrato. Não quero mais. Eu acho. Entendi. Foi assim. Eu não participava disso. Eu era jogador. Entendeu? Eu queria jogar. Eu queria meu lugar no time. E foi depois desse momento que acabou que a minha geração entrou. E a gente foi muito difícil no ano seguinte, 2006, ser campeão do mundo. O campeonato foi em Copacabana. A galera da arquibancada queria ver os feras. Não queria ver o Bruno Malias, o Sidney, o Bueno, o Betinho. Queria ver o Jorginho, o Neném, fazendo gol. E nos primeiros jogos eu fui vaiado pra caramba. Nossa. É, não foi fácil, não. Mas nem a volta por cima. Ali eu fui o terceiro melhor jogador daquela Copa. Ganhei a chuteira de bronze, a bola de bronze. No primeiro jogo eu fui vaiado. No terceiro jogo eu estava no Jornal Nacional com a minha avó. E você achou que vaiado por quê? Porque tinha uma panela ali que era pra fazer eu sair dali, porque eu tinha tomado o lugar de alguém. Mas quem vaiou foi a torcida? Quem vaiou foi a torcida. Não, foi um grupinho, né? Um começa a vaiar, o outro começa a vaiar. O outro começa a vaiar, o outro começa a vaiar, o outro começa a vaiar.